Eita porra! O terceiro episódio da segunda temporada de Fear the Walking Dead já começa com os tripulantes do voo 462. E a série tá boazinha demais com os personagens, viu? Ninguém morre nessa porra. Produção, roda a vinheta aí! Muito obrigado, queridas All Bluezats! E aí, galera do All Blue! Vamos analisar mais esse episódio de Fear the Walking Dead. Produção, produção pegou fofininho e não é que o garoto do voo 462 tomou no cu? Virou duas caras do Batman, menino. E essa japinha é a Tomb Raider, viu? Rola uma intriga massa com a galera no bote no começo do episódio. E eu queria saber como é que o cara que parece o Thiago Leifert foi parar no escapamento do navio. Navio tem escapamento? Sei lá, só sei que ele foi parar no cano do navio e tava entupindo tudo. Enfim, nossa turminha a bordo do Abigail avista malas e mais malas numa costa. E, claro, ali deve ter mantimentos. E a galera precisa se estocar. Então, vamos lá! O melhor são as frases de mãe que não cabem mais no mundo de Fear the Walking Dead. Filha, cuidado, vai acontecer alguma coisa. Mãe, que saco! Já aconteceu alguma coisa, o mundo acabou, caralho. E lá vão nossos heróis em direção à costa. Daniel lidera a creche. Chris, Nicholas e Alicia. Já vi que ia dar merda. A situação do Chris no avião, velho. Puta merda. O menino encontra um cara vivo com a coluna quebrada. Só toma no cu o Chris. E o cara pede pro Chris matá-lo. E aí o Chris, surtando com a encada situação, dá uma lapada na cabeça do cara. Mas, velho, que lapada maldada que o cara ainda tava vivo. Só faz merda o Chris. Todo mundo odeia o Chris. Ficamos sabendo também que o plano do Strand é ir pro México pra ir pra uma espécie de bunker numa floresta. Vamos passear na floresta, enquanto o seu lobo não vem. Ok, pelo que ele fala é um bom plano mesmo. E o Daniel falando? Roubar dos mortos é pecado, viu? Ô, meu filho, pois agora você só vai pecar, viu? Porque tá todo mundo morto, porra! O nome da série é Fear the Walking Dead, caralho! Esse Daniel, além de chato, é burro, velho. Tem que morrer ainda nessa metade de temporada. E o Travis mergulhando, tentando consertar o navio que foi entupido pelo Tiago Life. Esse vício de corno da porra. E aí chega a Tomb Raider, japonesa, trazendo uma horda de zumbis com ela, enquanto o Daniel tá procurando o Chris. E temos uma cena com um zumbi cheio de caranguejos. Eu tenho a impressão que os episódios rolam baseados nas ideias que a equipe criativa tem relacionadas aos zumbis. E aí, pessoal, quais foram as ideias hoje? Bora fazer um zumbi cheio de caranguejo. Aí rola um episódio inteiro, só pra ter essa cena, que a galera fica instigada. Vemos o mamão do Nicholas caindo no buraco também. Haja paciência com essas crianças, viu? E todo mundo é encurralado pelos zumbis. Mas o Nicholas sai do buraco e, eventualmente, todos conseguem fugir. Uma cena que eu achei foda foi o Nicholas doidão de pedra falando com um zumbi. Claro que não houve comunicação ali. Mas, gente, isso pode ser um pontapé inicial pra tribo dos sussurradores que o Kirkman tá trabalhando no quadrinho no exato momento. Foda que a atriz que faz a lixa já falou que não vai ter crossover entre Fear the Walking Dead e a série original. Porque imaginem só a Madison com a Alpha. Ia ser muito foda. No final, o Strand não quer deixar Alex, a Tomb Raider japonesa, e Jake, o gordinho que se fodeu na queda do avião, no navio. Madison e Travis até barganham pra ambos ficarem no navio, mas no bote deles, sendo rebocados. Mas o Strand vai lá e corta a corda, caralho! E isso em meio a um discurso apaziguador da Alex pro Jake. Final bem cruel, mas o que eu quero ver é esse tal de Jack aparecendo. Tá tudo muito tranquilo em Fear the Walking Dead. Eu acho que quando esse cara aparecer, o bicho vai pegar de vez. Mortes acontecerão! E você, o que achou desse terceiro episódio da segunda temporada de Fear the Walking Dead? Deixe sua opinião aí nos comentários, aqui no ícone de informações vocês conferem as últimas novidades do Oblu. E não se esquece de assinar o canal. Até a próxima, meus queridos!